Música Estamos de volta com a Arena aqui no canal 5 SBT do sistema Opinião. O número permanece 10, são 10 renovações certas no CSA. Didi Ira está na pauta das renovações dos dirigentes para 2017, mas o martelo ainda não foi batido. Estão em situação parecida o atacante Jonathan Zobina e o volante Everton Heleno. Os três ainda negociam a questão salarial com a diretoria. Nomes consagrados esse ano, como o volante Jean Kleber e o atacante Luiz Soares, são especulados no Mutange, mas não tem nada certo, muito sigilo. A pré-temporada do Azulão começa no dia 1º de dezembro. No próximo ano, o CSA vai disputar o Campeonato Alagoano, o Nordestão, a Copa do Brasil e o Brasileirão da Série C-CSA, se reforçando para 2017. Não foi fácil, mas o futebol do Brasil superou a Venezuela e subiu ao ponto mais alto da tabela de classificação. Com um futebol de resultado, a seleção brasileira venceu ontem a Venezuela por 2 a 0 e assumiu a liderança das eliminatórias da Copa do Mundo 2018. Os gols foram marcados por Gabriel Jesus e William. Com a vitória, o Brasil chegou aos 21 pontos e passou ao Uruguai, que empatou em 2 a 2 com a Colômbia nesta rodada. A Venezuela, que ainda não venceu na competição, segue na lanterna com apenas 2 pontos. Apesar das 4 vitórias, Tite não quer saber dos méritos sozinho. Eu não refiz nada. Quem fez foi um grupo todo, uma responsabilidade muito grande quando se individualiza. E é mentira. Eu já passei a idade de receber elogio e individualizar situações que elas são coletivas. Vou repetir o que eu falei para os atletas ali. Vão trabalhar bem aqui e vocês vão voltar bem para os seus clubes. E estejam rebentando. Eu estou repetindo um padrão. Lá nos seus clubes, só porque possam voltar aqui. Porque é dessa forma que a gente consegue ter um futebol consistente, de qualidade. Mesmo com uma diversidade de campo muito grande, com gramado molhado. E com uma qualidade da equipe do meio para frente. E com peças de reposição como tinha Guerra, Martínez, Ramp. Desses jogadores da frente, a equipe é enganosa até a colocação da Venezuela na classificação. Agora o desafio é maior. Agora é clássico com a Argentina. Dia 10 de novembro no Mineirão em Belo Horizonte. E aí, Tite? Humanamente eu não tenho condição de projetar nada. Eu estava projetando esse jogo, a necessidade desse resultado. A busca de desempenho em condições adversas. Vocês todos, profissionais, eu sei o quanto de tempo vocês tiveram para chegar aqui. O quanto vocês deixaram de horas, daqui a pouco, de sono, fora, sem alimentação para estar aqui. Nós também, essa adversidade muito grande. É o ritmo, é o estado do gramado. É o enfrentamento, um nível de competitividade alto. É a busca de uma classificação que está em um processo, mas ainda buscando. Não vai ser porque estamos no primeiro colocado que está segurado. Dá confiança? Dá. Foi consistente, a adversidade de novo? Foi. Mas foi dado só mais um passo. Neymar cumpriu suspensão e volta nesse jogo. Mas Tite entende que o grupo em algum momento vai oscilar. E que é complicado jogar em alto nível sempre. Trazer uma equipe com um padrão, que mantém um padrão igual, dentro e fora de casa. Ideia de equipe. Às vezes não dá. Tu não consegue, em jogos de alto nível, ter 90% de superioridade em relação ao adversário. Não vai ter. Normalmente, dois terços tu sendo melhor, criando mais oportunidades, sendo mais efetivo, acertando finalizações no gol, a possibilidade de ganhar é muito maior. Com 21 pontos, o Brasil tem abaixo na tabela o Uruguai com 20. Depois temos o Equador com 17, a Colômbia com 17 e a Argentina com 16, fechando a zona de classificação. Depois vem o Paraguai com 15, o Chile com 14, o Peru e o Brasil estão com 8 e a Lanterna está com a Venezuela. Está aí, Brasil vencendo o Tite em alta. E a CBF comunicou aos clubes e federações que estão proibidas, nas cinco últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, as mudanças de mando de campo que extrapolem as fronteiras estaduais dos locais previamente previstos para os jogos. O que é isso? A medida é válida para as séries A e B. O objetivo, segundo a CBF, é evitar desequilíbrios com os clubes que estão vendendo os mandos de campo e jogando em campos neutros, como já vem acontecendo na Série A. Com isso, os jogos até podem sair da sua sede original, desde que sejam mantidos na unidade da federação do clube mandante. As exceções serão os casos de punição do STJD, que colocam aí a situação de impossibilidade para ser jogado no próprio estádio. O Flamengo, que é um time que tem feito exatamente essa situação, que reclamou e está na bronca. Alguns times estão vendendo os mandos, mas o Flamengo, que tem esse costume de jogar fora do Rio de Janeiro, vai ter que jogar no Rio, escolher um campo nas últimas rodadas da Série A. Vamos aproveitar aqui, hoje é feriado e temos jogos da Série A. Vamos só confirmar hoje à noite, já tivemos de manhã o esporte contra a Chapecoense, à noite 7h30 Coritiba e Figueirense, o Botafogo às 9h45 encara o Internacional e o Santa Cruz encara o Corinthians lá na Arena Pantanal. Vendeu o jogo o Santa Cruz, não joga no Arruda, é o mandante, mas vai jogar na Arena Pantanal com o Corinthians às 9h45 da noite. Santa Cruz que tenta evitar o rebaixamento. Fim de mais uma Arena aqui na sua TV Ponta Verde. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, 2h da tarde, colado com o Jornal do Dia. Tchau, galera! Arena. Oferecimento. Alumiaço Vidros. A maior fábrica de vidros do Nordeste.